Então, novidade sim, porque a concorrência está cada dia maior, né? E isso é bom para o Estado, porque aprimoriza, melhora a qualidade dos produtos da região, né? E pedi o pessoal sempre dar valor aos produtos regionais, que tem produto bom no Estado. Quais categorias você ganhou hoje? Ganhei em Cabacinha, Massa Filada, Mussarela e o Provolone. O Provolone eu sou bicampeão do Estado. Qual a colocação em cada categoria? Provolone eu fui campeão, ano passado e esse novo. Cabacinha, terceiro lugar. E Mussarela, segundo lugar. O senhor disse que cada ano que passa a concorrência está aumentando. Isso prova que temos qualidade no Estado de Rondônia? Com certeza. Melhora a qualidade e o pessoal está cada vez buscando especialização de fora, né? Para poder melhorar a qualidade do produto. Qual que é a premiação do senhor de primeiro lugar? É o Provolone, queijo defumado. Ganhou o que de premiação? Em torno de 10 mil reais.